Um grupo criminoso que praticou um assalto a um estabelecimento comercial no município de Poeiras foi preso ontem aqui na Paraíba e eu vou conversar com o delegado Davidson Moraes da Polícia Civil que vai dar todos os detalhes sobre esse crime. Na data de ontem nós recebemos essa informação da Polícia Militar da Paraíba e também do Rio Grande do Norte em que um cidadão que é da própria cidade de Poeiras, de posse da informação de que uma senhora que é comerciante, um comerciante local, estaria na posse de 500 mil reais dentro da sua casa convidou alguns conhecidos lá de Campina Grande, quatro, três homens e uma mulher para realizarem esse roubo. Então ele providenciou todos os meios, veículo, armas e principalmente a informação. Eles inicialmente vieram para a Ipoeiras na sexta-feira, mas não foi possível realizar o roubo na sexta uma vez que o estabelecimento estava cheio e eles voltaram ontem, quarta-feira, e por volta das 13 horas dois dos integrantes entraram no estabelecimento, pediram um refrigerante. No momento que o filho da vítima foi entregar o refrigerante, um dos envolvidos anuncia o assalto e a mulher estava na posse de uma arma de fogo, um revólver calibre 38, inclusive relatado por ela mesmo e eles anunciaram o assalto e queriam, exigiam das vítimas ali o dinheiro, que eles queriam 500 mil reais. Então eles ameaçaram com a arma de fogo, com faca, porque o modo desoperante foi assim. Dois entraram, um ficou na vigilância como segurança e o quarto estaria ali para procurar o dinheiro. No momento que esse quarto encontrou uma caixa contendo algumas cédulas, ele grita para o grupo, que achou. Nesse momento, o grupo, entendendo que tinha tido sucesso na empreitada, deixa o local. E aí eles vão em direção à cidade de Campina Grande. Porém, já na cidade de Quixaba, entre Quixaba e Passagem, a polícia militar de posse da informação, uma vez que a vítima, após o ocorrido, já acionou a polícia militar, realizaram o cerco e realizou a prisão em flagrante deles. No momento da prisão em flagrante, eles não estavam com a arma, ou melhor, com as armas que eles utilizaram, que seriam duas armas. Mas o que eles fizeram com essas armas? Segundo os próprios envolvidos, havia o acordo que, após o roubo, eles abandonariam essas armas lá na própria cidade de Poeira. E o cara que contratou, que foi o autor intelectual, estaria recolhendo como assim foi feito. Então, por esse motivo, não foram encontradas as armas. Porém, todo o produto do roubo, no caso, o dinheiro, um relógio que foi roubado da vítima, também foi recuperado. Fizemos o flagrante, todos confessaram, com exceção do autor intelectual, mas vale frisar que ele já tem passagem por roubo, por associação criminosa, inclusive de agências do Correio, lá da própria cidade. Então, essa foi a dinâmica criminal. Com relação ao valor que eles queriam, pretendiam roubar, qual o valor que estava nessa caixa? O cidadão que ficou responsável, ele identificou a caixa, que tinham várias cédulas de 100, de 50, e acreditou que seria os 500 mil reais, mas, na verdade, não se tratava de mais do que 3 mil reais. Esse valor foi recuperado pela Polícia Militar, e aqui vale frisar o excelente trabalho das polícias, tanto da Paraíba, a PM da Paraíba, e a PM do Rio Grande do Norte, que agiram rápido. E, graças a Deus, as vítimas não sofreram nenhuma lesão, além da ameaça, da situação vexatória, perigosa. Era uma senhora de idade, mais de 70 anos, mas o valor e o relógio foram restituídos às vítimas. O delegado, eles foram trazidos aqui para a central da Polícia Civil, aqui em Patos, eles estão aqui, vão passar para a audiência de custódia, qual vai ser o procedimento? Isso mesmo, ontem fiz o flagrante deles, eles estão à disposição da Justiça nesse momento, eles devem passar pela audiência de custódia hoje, e aí vai ser deliberado pelo juízo, se eles permanecerão presos, convertendo o flagrante em preventiva, ou se eles vão ser liberados. Acredito na Justiça e penso que eles ficarão presos. Carnaval de Todos Mix Mateus Vem fazer folia com as ofertas de carnaval! Macarrão Pilar, 400 gramas, 2,9. Flocão Nutrimassa, 500 gramas, 1,59. Achocolatado Mocoquinha Líquido, 200 ml, 89 centavos. Papel higiênico familiar Supreme, 12 unidades, 9,49. E mais refrigerante Guaraná Quarte, 2 litros, 5,89. Ninguém vai perder a folia de ofertas do Carnaval de Todos Mix Mateus.